Nós estamos por aí sem medo A tarde talvez vá me mostrar Treze ventos na janela E as praças do mundo a me chamar Sou mais uma multidão Nas vitrines dos magasãs Procurando uma camisa da cor do mar Pão no bolso risulento E a tarde passando devagar Não me encontro na vitrine Não ligo, é difícil me encontrar Sou só eu na multidão E eu queria me ver passar Desfilando a camisa da cor do mar Olha eu lá Nós estamos por aí sem medo Nós sem medo estamos por aí Nós estamos por aí sem medo Nós sem medo estamos por aí Qualquer sorte me espera E a tarde talvez vá me mostrar Treze ventos na janela E as praças do mundo a me chamar Sou mais uma multidão Nas vitrines dos magasãs Procurando uma camisa da cor do mar Mão no bolso risulento Mão no bolso risulento E a tarde passando devagar Não me encontro na vitrine Não ligo, é difícil me encontrar Sou só eu na multidão E eu queria me ver passar Desfilando com a camisa da cor do mar Olha eu lá Olha eu lá